Continuarem agindo assim, perderão tudo o que Deus lhes deu? Tudo! Os hebreus fizeram as suas escolhas. É mesmo descobrir se é verdade o que dizem sobre mim. E depois de 600 anos, podem perder a liberdade e a terra prometida. Na vida existem muitos caminhos, mas qual vale seguir? Não acha que está na hora de vocês dois voltarem a se falar? O Rico e Lázaro. Só na Record TV. O Rico e Lázaro.